O governador Paulo Artunghi comandou uma reunião no Palácio Anchieta com representantes dos municípios capixabas que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Doce para debater as ações previstas no acordo assinado pela Samarco para a recuperação do Rio, atingido pela lama de rejeitos decorrente do rompimento da barragem da mineradora em Mariana, em novembro do ano passado. Primeiro para detalhar para os prefeitos e para o seu corpo técnico qual é o objetivo do termo de compromisso, quais são os programas que estão ali e no segundo momento nós já vamos fazer uma reunião de trabalho com o corpo técnico de cada um dos municípios para nos ajudar a implementação dos programas ali estabelecidos. Entre as exigências, a empresa deve investir nos próximos três anos 4 bilhões e 400 milhões de reais. Os recursos serão utilizados para iniciar as ações indenizatórias e medidas para a recuperação ambiental do Rio e das comunidades atingidas pela lama. A prioridade do termo de compromisso é atendimento às pessoas. O atendimento às pessoas será feito de forma prioritária e, paralelamente a isso, a recuperação ambiental. Recuperação da qualidade da água, que também afeta as pessoas. Extração dos rejeitos que se encontram na calha do Rio Doce. Recuperação das nascentes, são 5 mil nascentes que estão contemplados para a recuperação e reflorestamento. No que diz respeito às ações emergenciais que envolvem pessoas atingidas, municípios atingidos e a questão ambiental, a empresa tem que continuar trabalhando no sentido de reparar todos esses danos.